Morreu no Rio de Janeiro o ator Flávio Migliatio, aos 85 anos. Flávio nasceu no bairro do Brás, em São Paulo. Começou no Teatro Amador, ainda na juventude. Antes de se firmar no teatro profissional, foi mecânico e balconista. A carreira tomou corpo nas encenações politicamente engajadas do Teatro de Arena. Consagrou-se em papéis cômicos e dramáticos do teatro, da televisão e do cinema. Ele ganhou um troféu em prensa e dois APCAs. O corpo dele foi encontrado pelo caseiro no sítio que mantinha desde a década de 1970, no município fluminense de Rio Bonito. A causa da morte não foi divulgada.